Música Oi gente, aqui é a Ebi Fala aí galera, beleza? E tal aqui? Oi, tudo bom? Eu sou o Pock E aí pessoal, também gostei do que que fala, Jenny? Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Fala galera, eu tô aqui Vamos ver o que é o Fabros E aí galera, eu vejo o que é o Fabros E bom galera, vocês pediram Muito, muito, muito E finalmente, trouxemos aqui pra vocês Mais uma temporada de batalha Das dois, sim, e temos canais novos Também, quem não tinha participado O Green O Italo e o Pock, né? O Green, Italo e o Pock E eu também não Matheus também não, isso aí Então vocês vão ver em canais novos essa série Então eu vou explicar como que funciona Galera, bom, basicamente temos 16 Lucky Blocks pra cada um E essa série funciona em duplas Em duplas, né? Temos 30 minutos pra pegar qualquer item Aqui na superfície 30 minutos em ponto Nós teremos que subir Para as torres Que ficam na direção do mar Ali, ó, ali, ó Bem pra ali, bem pra ali Sim, fica pra ali Temos quatro torres Porque o time é em dupla E temos oito pessoas Tranquilo? Pegamos todos os itens aqui Deu 30 minutos Subimos lá nas torres Tranquilo? Depois a gente começa a tretar E o time que sobreviver por último Vence Alguma dúvida? Não, 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 não Lembramos que não pode usar Lucky Item Não pode usar Arco e Flecha Lá em cima da torre Ah, vai sim Não pode usar Capiroto E nem Lucky Potion Beleza? Não pode usar Arco e Flecha? É, não pode usar Arco Demorou, então É no braço mesmo E nem Capiroto Capiroto, não pode Isso aí, galera Então a gente vai dividir as causas aqui E já voltamos Beleza, galera Entramos aqui na cauta Eu e o Grin Que ele vai ser o meu time E tem um bloco de lã aqui Deixa eu tirar esse bloco de lã Lembra que o Grin Vim pra cá com a gente Vamos lá, galera Finalmente mais uma temporada Dessa série maravilhosa Que vocês sempre pedem aqui no canal Então vamos lá, galera Aqui ficam as torres Olha só Tá bom Grin É o seguinte Pra você que é a primeira vez que participa Tem 30 minutos Mas o tempo passa tipo Voando Voando, voando mesmo Sim Se tiver aulas vai pra mesmo Por acaso Sim, é muito rápido É muito rápido Vamos lá Tu ganhas sempre ou não? Para que o Corolla Não estás comigo É só pra ganhar agora Eu queria dizer que eu nunca ganhei esse minigame Tô bem triste Ela inventa coisas e não ganha Sim, galera É bem triste a minha situação nesse minigame Mas o total sempre ganha Oh, meu Deus TNT Vamos Já explodiu o bagulho todo Vamos lá Tem aqui, Madeira Cadê o som do meu jogo, querido? Não sei, não tô escutando direito Mas ok Vamos lá Tem aqui Já tem tudo O que é que tu precisa? Tá muito alto o meu jogo Mas ok Vamos botar aqui Sim Beleza Sim, tá bom De boa Vamos lá Temos que pegar mais Lucky Blocks Ok, Lucky Blocks Lucky Blocks Lucky Blocks Lucky Blocks 2 Opa, já pegamos coisa pra encantar Guilherme Isso aqui vai ser sensacional, velho Ah, pois Isso Uh, Bob Sai, Bob Sai Sai, Bob Vamos ver todos os Lucky Blocks Você pegou os 16 Lucky Blocks? Sim, tem aqui Vou abri-las agora Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu pego aqui Ah, batata Tá, batata vai ser útil até Vai ser útil Tem o Iron por baixo, foi isso? Sim, sim, sim Ai O cara assustou O Bob O estúpido Sai Não, não abria de Lucky Não abria de Lucky Não, filho da mãe Ah, perdi todos os itens Eu tô ligado É Pega o Keep Inventory aí pra gente, Green Vamos lá Cadê, 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 cadê? 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 A gente foi pro outro lado, Green Foi pra frente Eu tô aqui Eu fui à frente Ah, foi pra cá Boa, boa, boa Vamos lá Vamos, João Eu já tenho colocado aqui atrás De boa Tá, João Eu tô aqui atrás Já tô vendo os itens Tô indo pra aí Tô indo pra aí Vamos lá Achou? Pera, pera Ih, Ih Por esse lado achou É pra aquele lado Tenho certeza É pra aquele ladinho ali A gente foi em direção às torres, galera As torres que é simbolizada pelas lãs aqui, ó Essas lãs Pelas lãs laranjas Sim, pelas lãs laranjas Aqui, essas aqui Acabou meus lãs E agora? Pode pegar qualquer item do mapa Ok, ok Oh, meu Deus Tá aqui as minhas lucky blocks e as minhas coisas Vamos lá Eu perdi as minhas Eu não sei onde elas estão, não Aqui Acho que achei É, você pegou as minhas Essa aqui é de luck Essa aqui é de luck Boa, espada de Dima Eu também, eu também Boa, boa, Green Tá, você tem quantos lucky blocks aí? 14 Nossa, maçã Ah, mas eu copio eu tô no bloco Mas tem maçã normal? Sim Então é muito bom, boa Vamos lá Deixa eu pegar Eu tenho aqui uma deira comigo Uh, Creeper sai, Creeper sai, Creeper sai Ai, graças Que susto Droga, droga Droga, 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 droga Morremos Mas ok, vamos lá Eu tô aqui abrindo os lucky blocks Não, é pro outro lado É pro outro lado Flash não vai, né? Merda Flash não pode, flash não pode Galera, eu sei que tá muito lagado Muito lagado mesmo Mas no próximo a gente vai tentar melhorar, tranquilo? Vamos lá Bora Eu tenho que ir 4 minhas atrasadas Eu posso estar atumitado Sim Vai ser ótimo, vai ser ótimo Essas maçãs douradas vão ajudar pra caramba Vamos lá Deixa eu abrir mais lucky block Nossa, poção, Green Poção vai ser muito bom Muito, muito bom Regeneração Sensacional Vamos lá Uh, Bob Filho da mãe de Bob Matou de novo, velho Matou de novo E os pães? Eu vou pegar pães, tá? Que eu morri e perdi os pães Sim, sim, sim Pode pegar os pães Ok Vou pegar aqui Vou dar TP em você De boa Vamos lá Droga O que que veio nesse? Deixa eu ver Não veio nada nesse Celas 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 Boa, boa, boa Vamos lá Cara, vocês estão de monte de cães atrás de ti Sim, sim Os meus amigos São meus amigos Vamos lá, Green Agora a gente precisa começar a minerar, velho A gente precisa começar a minerar Eu já tenho pequena pedra aqui Já tenho tudo preparado Boa, boa, Green Vamos lá Eu só preciso haver uma mina boa Ah, e outra coisa A gente precisa de muito, muito, muito bloco Pra chegar no topo da torre Um pé que chega? Sim, sim, sim Pronto, já tenho Beleza, então Ah, GG, então, Green Vamos lá Comigo é tudo a ganhar É, galera Agora a gente vai ganhar com o Green aqui no nosso time Vamos lá Tá, eu preciso de madeira, velho Vamos pegar madeira Vamos pegar madeira Vamos pegar madeira Hã? Já tenho Eita, eita, bugou tudo Ok, vamos lá Nossa, os lagos não estão lá muito Tem aqui 20 madeiras Onde é que tu tá assistindo aqui? Sai, o velho chato Aqui, beleza Eu vou mandar o Stark fora Olha, eu vou guardar no Aventura Calma, calma Tô pegando bastante madeira A gente vai começar a minerar agora E já acabou seus lagos blocos? Sim Putz, aí ferra Uh, tem um bloco de Dima ali Nossa, quem que não Ah, mas depois Minha doita é do Matheus Oi O franguinho Já vamos roubar os franguinhos deles Vaza, vaza, Green Vaza Boa Vamos lá Meus cachorrinhos aqui Toma muito cuidado Pra eles não morrerem Eles vão ser bons Imagina a gente conseguir Levar eles lá pra cima da torre É Boa, cachorrinhos Vamos fazendo o trabalho aí Pra matar Os zumbiloides Vamos lá Green Precisamos de uma coisa O que? Chamada Minérios Será que eu encontro uma câmera Ah não Esses cachorros vão ficar me atrapalhando Green Tô acreditando nisso Cães, vocês têm uma hora É o seguinte, galera Vamos sentar Vamos sentar Fiquem sentadinhos, ok? Vamos lá A mamãe daqui a pouco já tá aí Mamãe já volta Vamos lá Senta todo mundo Senta todo mundo Senta Agora Um, dois, três Tô levantando ele de novo, velho Que mula Tem uma ravanha aqui Boa, Green Tem uma ravanha Não, uma ravana Tem uma ravanha, Green Vamos lá Boa, Green Nossa, muito boa Sensacional, Green Ah, gente Eu vou jogar mais com Green, velho A gente só ganha com Green Cuidado com a palavra, Green A gente não pode perder essa Essa, essa Essa caverna Vamos lá Ok Tá, vou começar a fazer Minecraft in Table aqui E agora nós podemos fazer o quê? Aqui Já deixa eu fazer as coisas Já vamos fazer as coisas Green Você pode fazer tocha pra gente? Já está Esse é muito bom, tocha Vamos lá Caraca O que é estúpido Assim Aí, opa Aí, pronto Temos aqui Aqui Beleza, já peguei aqui Os nossos picaretas Os nossos Boa As nossas picaretas Agora vamos pegar esses Irons Porque irons É muito bom Vamos lá Ok, tem aqui funalha Já tem aqui os cravões Já tem tudo aqui Pronto Sim, está muito escuro aqui Muito escuro aqui Eu preciso de luz É, coloca aí tochas Tem aqui tochas Aqui, aqui, aqui Coloca aqui Coloca aqui Mais ali, pronto Tá, eu acho que a gente consegue Ficar full iron Pra subir lá Ah, pois Isso Não está full iron Bora Isso Mais cravão aqui Já estou aquecendo ali Angusária Boa Eu vou para esse lado Ver o que há Graças, graças Vamos Corre, green Bora Eu preciso de tochas Eu não tenho muito cravão Tá, eu vou fazer tocha agora Ok Muita tocha Muita também não, né, bebê? Vamos lá É, né, tem que lavar o suficiente 48 tochas, tá bom? Pronto A caverna mais iluminada Da face da terra, green Pronto Vamos lá Ok Ótimo, 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 ótimo Agora a gente precisa fazer o que? Precisamos Minerar um pouco mais Que eu acho que isso aqui Não é muito suficiente Deixa eu subir aqui Que eu vi que ali tem iron Dá uma com as tochas Sim, sim, sim Dá uma aqui Pega aqui Divida aí É, obrigado Eu subi tudo e desci tudo outra vez Isso, isso eu gosto muito Olha, pena que os cães morreram todos na lava Só uma massinha Só uma informação rápida É sério? Aham Eu joguei tudo na lava Mentira, mentira Mentiroso Só vocês podem ver Que ela é uma boa mãe Ela é uma boa mãe Deixa os filhos ir para a lava Qualquer um faz isso Joga os itens na lava Pá Viu, eu encontrei Uh, eu encontrei ouro Ouro vai ser muito bom Ah, você tem maçã? Não, né? Não Ia ser muito bom se a gente conseguisse ouro Para fazer maçã dourada Ia ser extremamente bom Tá Ok, eu tô indo Eu tô indo pra caraças da água Vamos lá Eu não encontrei nada Mas de jeito Aê, beleza Beleza Tranquilo, consegui aqui Bastante iron Já consegui 18 irons, Green Mas a gente precisa de muito mais É, eu tenho 12 Tá Isso aqui dá pra gente fazer Basicamente um set pra cada um Eu acho Não sei Não fiz as contas direito Vamos lá Os 30 já dá Green, temos um sério problema Tipo, seríssimo mesmo Ui, não gosto Comida Diz Anipzim, você tem aí? Tenho um pack aqui Tá bom Boa, então me dá aí Ah, então é um probleminha de cocô Vamos lá Ah, pra que que tá aqui por baixo do meio? Hã? Tem várias cavernas aqui, velho Como é que tu tá ajudando? O que é que tu tá ajudando? Sim, sim, tem várias cavernas Tem várias cavernas Tá, eu preciso de coisa agora, Green Se não ferrou Ok, ok Comita? É Chegar Ok, só preciso de saber Pra qual cavernas Ah, tá já ali Aqui Aqui, Viver Boa Boa, boa, boa GG, galera Pegamos pão aqui Então é mais tranquilo Ok Eu vou quecer os meus ferros Eu vim a trazer a fornalha pra aqui Aqui, velho Hã? Traga as fornalhas pra aqui A Crafting Table Ah, você que sabe Pode pegar o que você quiser Eu vou trazer o outro vová pra aí já Vou levar esta Crafting Table Mano, tem muito iron aqui, galera O duro é o tempo O duro é o tempo Porque, Green Depois que a gente estiver basicamente pronto O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar balde de lava Que é essencial Muito essencial Ah, pois, pois Balde de água também Porque, apesar de, tipo Ter muita água debaixo das torres Pra gente subir de volta Vai ser mais fácil, sabe? Ah, isso, né? Vai ser mais fácil E também a gente precisa o que? Começar a andar pelo mapa Pra ver se encontra o Lucky Block Porque como tem o mod do Lucky Block Provavelmente Tem várias Lucky Blocks espalhadas pelo mapa Quer dizer, com certeza tem Mas a gente tem que encontrar elas Vamos lá Pegando aqui Vem Boa Boa, iron Boa, iron Uma coisa muito boa É que já temos espadas Por isso já não precisamos Gastar a iron de espadas E espada de Dima ainda Só que tem um problema, Green Sim Eles devem ter vindo muito bem Nas Lucky Blocks A gente perdeu muita Nas Lucky Blocks, velho A gente tinha muito mais É, tu perdeste Tu perdeste as tuas Lucky Blocks Eu só peguei as minhas Sim, eu acho que tinha umas 10 a mais, né? É, tu tinha A gente pegou, tipo Eu usei 5 Você usou 10, né? Eu usei 4 Não, eu usei 4 Eu até tinha 14 Então, ó, galera Eu vou pegar mais 10 Lucky Blocks aqui Porque a gente não Simplesmente não usamos As Lucky Blocks, tranquilo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sim Vamos lá De boa Vamos lá Então vamos abrir as Lucky Blocks aqui Ó, não Eu toquei por posição de lentidão, velho Eu sou uma mula mesmo Ei, santa, banda Então Vamos lá Coisa de... Eu peguei aqui Oh, caramba Nossa, cuidado Os irons estão aqui Tá já abrindo Lucky Blocks aqui perto Pode explodir e lá vai o nosso irons Nossa, imagina Cuidado Ei, estás preso Pronto Deixe ter peguido em você Ei, filho de gosto Vou abrir então do outro lado aqui Eu vou abrir aqui É, caiu os irons Que vai ser um lugar mais de boa Eu mesmo achando que a gente tinha mais Lucky Blocks Vamos deixar assim mesmo Pra não ser injusto Se caso eu estiver enganada Vamos lá É Lucky Pig Boa, já tem comidinha aqui Ok, vamos lá Mais seis Lucky Blocks Uh Ok Vai, ouro Boa, muito ouro Muito ouro Agora só falta Tem que ser maçã Sim Bloco de ouro Também se quer um bloco de ouro, Green Nossa Acho que agora comida Não falta mais, Green Eu acho que agora comida Vai ser de boa Olha a chacina Olha a chacina Vou matar Peraí, deixa eu ver o village Ah, o village tá carinhando Não, é um bosta Qualquer ar, clitear Ah, pelo Boa Green A gente precisa de um diamante Se a gente conseguir um diamante Um Já tem dois Não, na verdade Ah não, é só um O que você faz É só um Só que a gente ia precisar de três diamantes Pra fazer uma picareta de Dima E Vai ser muito difícil Eu E é muito pouco tempo Sim, é muito pouco tempo Então vamos lá, galera Galera Esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau.